Dividido entre dois amores, Guebo será obrigado a tomar uma decisão nos capítulos finais de Nos Tempos do Imperador. Acolhido num quilombo, ele vai se ver mais uma vez entre Justina e Zayla. Quem será que Guebo vai escolher? Fique ligado aqui pra saber tudo o que vai acontecer na novela das seis da Globo. Já se inscreva no canal e ative as notificações. Guebo vai passar a olhar Zayla de uma outra forma após ser resgatado da prisão pela jovem. A costureira também vai oferecer ajuda ao amigo de infância pra juntos lutarem pela liberdade do povo negro. Porém, Guebo se verá numa encruzilhada ao receber a visita de Justina no quilombo. Ela vai reclamar que o marido sequer a avisou sobre a fuga, mesmo depois de ela ter ido atrás dos melhores advogados do império para defendê-lo, entre eles o abolicionista Luiz Gama. A personagem de Sinara Leal também vai se recusar a viver como fugitiva ao lado do companheiro, uma vez que foi aceita na escola normal. Ela planeja abrir uma escola para, com o apoio de Dom Olu, alfabetizar crianças e adultos na pequena África. Guebo vai ponderar sobre os caminhos que poderá seguir dali em diante, cada um representado por uma mulher diferente. Ao lado de Justina, ele se verá obrigado a voltar à prisão, ficar anos trancafiado apenas por protestar contra a escravidão e, quem sabe, um dia ser feliz ao lado da amiga de Luíza. O ativista, então, vai escolher dividir a vida com a antagonista interpretada por Esleine Vieira. Juntos, eles vão dar continuidade ao trabalho iniciado por os guerreiros, ainda que a jovem tenha de abrir mão do sonho de se tornar a maior modista do império. Quer saber mais sobre Nos Tempos do Imperador? Fique de olho no Notícias da TV pra não perder nada! Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Até a próxima, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho